mantendo veiculada de inteira a responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Legenda por Sônia Ruberti 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 Então, quem preconiza o uso da água destilada é para aumentar o potencial zeta do sangue. Nisso eles têm razão. Nisso têm razão? Têm razão. Tem algumas colocações aqui. Eu agradeço o Neto Palma pela escrita que comprova o que a gente estava falando aqui. Ele escreve o seguinte, apesar de não conter nenhuma caloria ou outros nutrientes, sem a água o corpo humano só continuaria funcionando por poucos dias. A perda de 20% de água corpórea pode causar a morte e uma perda de apenas 10% causa distúrbios graves. Numa situação limite, beber água é mais importante do que se alimentar, escreveu o Neto Palma. E aí ele fala que em geral os adultos devem consumir 35 ml por quilo de peso, crianças de 50 a 60 ml por quilo de peso e lactantes de 150 ml por quilo de peso. Isso quer dizer cerca de 2,5 litros por dia. Isso são estatísticas bonitas de a gente ler e falar, mas não é bem isso. Ele tem, entre aspas, alguma razão. Mas como eu disse, é muito individual. Cada biotipo tem uma necessidade diferente do outro. Não dá para generalizar. Ele tem razão em parte. Agora o Neto Palma também vai colocar... Ele está colocando duas coisas aqui, Neto, porque depois eu vou lhe pegar na esquina também. Eu vou lhe falar uma coisa. Tem dois outros grandes programas aqui que você está colocando. Evite... Olha só o que ele escreve, doutor Cata. Eu já sei a sua resposta, mas eu vou falar. Evite consumir água junto às refeições. Nesse caso, os líquidos podem causar indigestão, pois dificulta a ação do suco gástrico, responsável pela digestão dos alimentos no estômago. Pode causar gases e flatulência. E ainda como os líquidos saem do estômago mais rapidamente que os alimentos, podem causar aquela sensação de vazio, o que leva muitas vezes a pessoa a se alimentar novamente logo após a refeição. O resultado disso, já sabemos, ganho de peso. Não consumir água entre as refeições. Sua opinião rápida sobre isso, meu irmão. Maravilhoso. Plenamente de acordo com o que ele disse. Não beba água meia hora antes de uma refeição e até uma hora depois. Meia hora antes e até uma hora depois. Senão você vai diluir o suco gástrico e não tem digestão. Neto Palma continua. Quando o intestino não funciona corretamente, o nosso organismo dá vários sinais que algo vai mal. A começar pela pele. A comunicação adequada de fibras e água auxilia a movimentação do bolo fecal, ativando também o funcionamento dos rins e da bexiga e, consequentemente, na eliminação de toxinas. O intestino a gente nem vai começar a falar aqui, porque foi uma palestra do Dr. Carter, que infelizmente eu não pude ir, mas eu acho que a gente vai fazer um programa sobre o intestino em qualquer hora dessas, porque o intestino, segundo nós, estudamos e eu aprendi com o Dr. Carter, produz 100 milhões de neurônios, inclusive a dopamina e a pseudotonina, que são substâncias neurotransmissores ligados, inclusive, ao tratamento da depressão. Exato. Mas esse é um outro assunto, porque nós temos, inclusive, cristais de águas para mostrar para vocês uma experiência do Enomoto. Deixa eu só ler um pouco do recado da Ana, sobre a hidrologia médica. Achei superinteressante, pois estudo o poder inicial das águas minerais. O pessoal está participando bastante hoje aqui, felizmente. Ótimo. Não sei quem falou aqui, toma um litro de Coca-Cola durante a refeição. Neto Palma, toma um litro de Coca-Cola durante as refeições. Neto, para com isso já. Sorte do médico dele. Sorte do médico dele. Vai ter cliente para gastar bastante tempo. É, vai gastar uma grana com remédio e com médico. Vai. O Valdir Timote pergunta se o doutor tem intenção de algum dia fazer comercial da Coca-Cola. Nem morto. Nem morto. Doutor Carter, o switcher está mandando... Quem que está? É o Fernando? Fernando? Quem que está no switcher? Renato. Renato, temos um intervalinho rápido, bem rápido, 16 horas e 47 minutos. Voltaremos em seguida para falar das imagens dos cristais da água. Uma experiência que o Enomoto fez no Japão. Vocês vão ficar surpresos com o que realmente a água pode fazer, tanto no universo quanto no nosso organismo. No intervalo rápido do Renato, voltamos já. No meu Brasil tem mais conhecimento. O Brasil tem realizado grandes conquistas na expansão do ensino superior e profissionalizante. No meu Brasil tem mais oportunidade. Nos próximos três anos, serão criadas quatro novas universidades federais, 47 campos e 208 unidades dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica. Já em 2012, estarão funcionando 20 campos universitários em oito estados e 88 unidades dos Institutos Federais em 25 estados. Novas instalações, mais vagas e mais acesso à educação para um número cada vez maior de brasileiros. No meu Brasil tem mais futuro. Visite o portal do MEC e saiba mais sobre a expansão do ensino superior no nosso país. Ministério da Educação Ministério da Educação Governo Federal 16 horas e 49 minutos, falamos ao vivo da Vila Mariana da Rua Tomás Carvalhal 899, dos estudos da Alt TV, entrevista do Dr. José Roberto Cáter. Nosso tema de hoje é água, mistério, magia, a ponte que liga o céu e a terra. E a água do Dr. Cáter, já perguntaram aqui, Dr. Cáter, água da Sabesp, aqui em São Paulo, obviamente, água pública. Nós temos umas imagens, mas eu gostaria da opinião, obviamente, do senhor, de como é que se trata a água que bebemos aqui nas grandes cidades. Então, a água que vocês bebem da torneira, seja filtrada ou não, ela é uma água que é coletada de rios, de lagos, que passam por diversas cidades, muitas delas sem tratamento de esgoto. Ali caem animais que morrem, folhas das árvores, frutos podres. Essa água toda horrível, morta, sem vida nenhuma, tem que ser tratada para consumo humano. Então, nas estações de tratamento, coloca-se ali cloro, principalmente, o cloro, para matar os germes, os micróbios, já que o cloro é um veneno. Não é isso? Esse cloro vai ficar na água que o senhor vai beber. E este cloro se combina com certas substâncias orgânicas, nossa, formando substâncias extremamente malignas, chamadas trialometanos. Esses trialometanos, entre os quais o clorofórmio, o bromofórmio, o triclorometano, são cancerígenas, são malignas para a saúde. Não bastasse isso, coloca-se também flúor. Aquela velha história de diminuir a incidência de cari dentária. É uma tremenda asneira. O flúor ingerido por vioral não previne cari dentária de forma alguma. E todas as grandes cidades do mundo já não floretam mais a água. A gente sabe que o flúor tem ação tópica, aí ele funciona. É um erro. E esse flúor que tem na água, ele vem do ácido hidrofluórico, que são restos provenientes da indústria de cimentos, metalúrgica, de agrotóxicos. E esse ácido hidrofluórico é tão tóxico que é proibido jogar ele nos rios, nos mares. Mas jogam na água que você bebe. Sim, três, quatro partes por milhão. Mas está lá. E ele traz, ele inibe uma série de enzimas no corpo, causa hipotiroidismo. Ele ataca os ossos, dando fluorose, deslocando o cálcio, formando o floreto de cálcio. Ele, então, ele causa a osteoporose, o flúor. Além disso, jogam alumínio para decantar toda a sujeira. Isso é quem tem piscina, sabe que joga alumínio para decantar a sujeira e depois aspirar. Esse alumínio também tem na água. E vai decantar as partículas do seu sangue, que vão ser depositadas nas paredes das suas artérias, formando a teromatose. E tem muito mais coisa que tem na água, que você bebe. E ela é extremamente ácida, essa água. Além de tudo. Além de tudo. Ou seja, completamente inadequada. É uma água morta, sem vida nenhuma. É uma pena. Não deveríamos usar essa água. E esses trialometanos que eu falei, não precisa beber, não. Se você tomar banho, ele é absorvido pela pele. E até a inalação, você inala aquele vapor da água, você está inalando essas substâncias malignas. O Waldir Timóteo está colocando assim, afi, mardita Sabesp, está me matando e eu não sabia. Doutor José, vamos processar a Sabesp? Deveríamos. Vamos fazer isso. Eu, olha, vou colocar um abaixo-assinado e colocar essa... O Neto Palma está falando que isso é um fato. O flúor tem ação tópica e a discussão está colocada aqui. Inclusive, a gente tem que discutir isso realmente. Claro, claro. É um absurdo que está sendo feito com a nossa própria saúde. Nós estamos só sete minutos para acabar o programa, doutor Cato. Nós temos uma série de imagens. Eu peço ao Renato, que está hoje no sul. Então, vamos lá. O Masaru Enomoto está colocando alguns cristais, imagens de cristais. Exato. Antes disso, doutor Cato, quer dizer, a água é absolutamente permeável em relação ao pensamento. Fala um pouco dessa experiência. Então, eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. A água tem memória. E essa memória da água já foi discutida por vários médicos. Inclusive, o sujeito que propôs isso foi um francês chamado Jacques Balveniste. Era um homeopata. E dizia que a homeopatia só é possível porque a memória guarda, a água guarda na memória a substância na qual ela é diluída. Isso, na verdade, tem fundamento. Ele foi ridicularizado, mas hoje está sendo aos poucos reabilitado. A água tem memória, sim. Ela grava tudo que passou por ela. Essa variação no ângulo de 104,5 graus, pequenas variações de angstroms podem mudar a vibração da molécula. E ela pode gravar. A água é o maior computador do universo. Ela guarda tudo. E é graças a isso que é possível a existência da homeopatia. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando vocês forem beber um copo de água, antes de beber, digam o seguinte para a água. Muito obrigado. E beba. Farei isso. Façam vocês também na sua casa. Desligam um pouco o computador. Muito obrigado. Isso. Você está bebendo uma água estruturada, organizada, com uma energia linda. Se quiser falar também amor, beleza, tudo isso está... A água vai gravar essa vibração. Nós vamos mostrar para vocês uma experiência de um engenheiro japonês, Masaru Emoto, que congela a água e fotografa no microscópio os cristais que essa água forma. Os senhores estão vendo aí. Olha que lindo esse cristal da água de Buenos Aires, que deve ser mais limpa que a nossa. Exatamente. Olha que beleza. E são seis partes. São hexagonal uma água estruturada. Aqui você vê formas de pensamentos bons. Olha que cristais lindos que ela forma. Podemos passar, Renan. Esse amor e compreensão. Amor e compreensão. Olha aí. É uma mensagem que a água gravou. Aqui está obrigado em inglês. Em inglês. Escrito em inglês. Pronunciado em inglês. Técnico. Olha que lindo o cristal. Paz. Olha que cristal maravilhoso. Aqui é uma água de cachoeira. Também tem uma estrutura formada. Gratidão. Olha que palavra linda. Olha o cristal maravilhoso. Olha que desenho lindo, maravilhoso. É uma mandala praticamente. Exatamente. Olha aqui. Obrigado em português. Olha aqui. Mensagens de amor. São cristais lindos. Obrigado em papel. Olha essa experiência, doutor Caio. Parece que você pode escrever em papel e deixar junto da água. Você pode escrever a palavra amor ou obrigado em um papel e pôr o copo em cima. Ele também transmite. Olha, a palavra estúpido. Olha que cristal que deu. Totalmente desorganizado. Uma bagunça. Se você disser você é estúpido, olha o que a água gravou. Sem estrutura nenhuma. É um caos. Coisa feia, né? Feia. A esquerda, a palavra anjo, falando anjo. E a palavra da direita, demônio. Olha que horror que fica. Aí é ódio, né? Raiva. É raiva. Raiva. Este é demônio. Demônio. Olha aqui. Sem estrutura nenhuma. Sinfonia de Mozart. Olha que coisa linda. Olha que lindo cristal. Você tocar um Mozart. Bach. Olha que maravilha. Heavy metal. O que causa desestrutura tudo. Mas o Imagine, do John Lennon, que é uma música linda, dá um cristal magnífico. Quer dizer, isso quer dizer então, doutor Kater, que essas imagens do cristal, baseado numa programação emocional, vibratória da voz, eu consigo mobilizar esses cristais dentro do meu próprio corpo. Exatamente. Por isso que eu pego a água e falo amor, amor, e os outros estão modificando a... Exato. Até o seu prato de comida, se você pegar o seu prato onde vai comer, escrevendo um papel, amor, ou muito obrigado, e colocar o prato em cima e se alimentar, você está levando uma mensagem através da água contida na comida, maravilhosa, essa comida vai fazer bem para você. Mas tem muitas coisas, religiões, evangélicos, até os... da origem de Cristo, aquela ordem... Como é que chamava aquela ordem? Essênios. Dos essênios. Quero pedir uma oração para poder se alimentar. Exatamente. Se você orar antes de comer, você está dando na comida uma vibração magnífica. Os povos antigos sabiam da relação da água com os acontecimentos cósmicos, a ponto de que alguns grupos de pessoas não tomavam banho na água de lua cheia, porque diziam que a lua cheia transmite uma espécie de raiva, de... Agressividade. Agressividade. E não tomavam banho na água de lua cheia. No Himalaia... No Himalaia era hábito esvaziar uma represa antes e depois de um eclipse, porque sabiam que a água vai gravar aquela influência cósmica maligna. Fabuloso. Fantástico. Fantástico. Doutor Caterno, não sou só eu que quero que você volte ao nosso programa. Que bom. Aqui está se falando aqui... Só um minutinho aqui, eu vou ler as mensagens aqui, agora tem que achar aqui onde que eu coloquei, só um segundo. Val Barone, o programa de hoje está sendo imperdível. Meus parabéns, volte sempre, doutor Cater. Obrigado. Ana, Val, tem razão. O doutor Cater é um mestre... Cadê? É que está correndo demais aqui, tem muita mensagem. Está uma cachoeira de mensagem. Está uma cachoeira de mensagem, infelizmente. Val, tem razão. O mestre, doutor Cater. Baldan, parabéns como sempre, vibro com os seus programas. Maravilhoso. Outro internauta, a Ana falando. Maravilha de programa, Valdir Timóteo. Maravilha de programa, parabéns aos senhores. Os senhores, imagino que seja eu e você, doutor Caterno. Que bom. A Ana fala, somos filhos do universo, isso é a prova. Boas vibrações de energias incríveis e cristais inimagináveis. Valdir Timóteo, impressionante essa demonstração. Água geladinha, enfim. Está todo mundo aqui, está todo mundo parabenizando o programa que já chegou ao seu final. Doutor Caterno, agradeço a sua atenção, as suas luzes. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Baldan, de estar com os seus amigos aqui, os nossos queridos internautas. Sabe que pode contar com a gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É sempre um prazer muito grande também trazer. É sempre uma sabedoria muito importante, que você sempre traz aí pra gente muitas ilustrações. É um médico estudioso, de cabeça aberta, ao mesmo tempo que é estudioso, não é preconceituoso, nem radical em suas colocações. A casa está sempre aberta. Eu sei que o senhor fez uma palestra sobre o intestino, que infelizmente eu não pude ir. Mas eu já o convido pra daqui a um mês e meio, dois meses, a gente marcar, agendar, de acordo com a sua agenda. A gente, se eu retornar aqui, obviamente as portas estarão abertas. Muito obrigado. Eu agradeço realmente. O senhor quer deixar algum e-mail, home page, algum contato de quem quiser entrar em contato direto consigo? É, o meu e-mail é jrkater, arroba, hotmail, ponto com. J-R-K-A-T-R com K. Tá. Arroba, hotmail, ponto com. Fico à disposição. Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode passar no e-mail e manda uma mensagem. Responderei com prazer. Doutor, Adriano perguntou se tem algum contato, site ou mais informações. Acabamos de passar o e-mail pelo chat. Quem não tá no chat é jrkater, k-a-t-e-r, arroba, hotmail, ponto com. Eu agradeço ao Neto Palma, a Val Baroni, o Adriano, a Ana, a Valdir, Timóteo, a Nélida, que chegou agora há pouco. Infelizmente, não participou diretamente ao programa. Espero que tenham assistido. E, Valdir, Timóteo, bom, gente, tenho que sair de novo. Então é mais um programa maravilhoso. Obrigado a todos pela participação, pelo debate. A Ana, obviamente, foi uma brincadeira. A Ana, você é muito querida, é um lixo de frequentar o nosso site. Por favor, chegue mais cedo e acompanhe desde o início. A Ana pergunta se faz palestras abertas, faz aqui em São Paulo, não é, doutor Cater? Faço, faço sim. Lá na Anil, por exemplo. Na Anil, você tem alguma? Toda a última quarta do mês. Última quarta-feira do mês. Aí, se precisar de mais informações, pode escrever pra você, não é? Pode, pode. Pode escrever pro doutor Cater pelo e-mail, que ele responde. Responde, ou se não, escreve pra gente também. No nosso Facebook, acesse saúde e qualidade de vida. Curta a página, que você vai ver sempre as programações dos programas próximos, bem como os que foram ao ar. Agradeço a todos, uma boa semana. Segunda-feira que vem, que o Nil e a Inamoto vai voltar a falar sobre metais tóxicos, que o programa passado, infelizmente, não deu pra dar vontade em todos os assuntos. Aguardo vocês, até lá e boa semana a todos. Muito obrigado pela atenção e por participação. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto